Vamos ver cá na roça conferir o tirador de leite pra ver se ele é bom mesmo Depois fala que criança não pode trabalhar, olha ali, olha Olha os outros esperando, aquilo tá de trás ali, tá com medo, só querendo, só na mamadeira E gosta de leite só na mamadeira, né meu filho? Se vir de menino é pouco, mas quem dispensa é louco Tira aí Rogério, pra eu te filmar você aqui Tira com as duas mãos Rogério Vai lá Julinha Olha pra você ver A Julinha é da chapéu mesmo Mesmo? Vai lá Julinha Deixa ela um pouquinho aí Vai Julinha Senta aqui Mentira mesmo Eu tô mentindo Tem mais leite bacana não? Olha, pra você ver, Carlinhos, se eu tirar um fenda assim aqui, o leite vai pra arriba. Não, sim! Peraí que eu vou buscar aí. Peraí que eu vou buscar aí mesmo. Peraí que eu vou buscar aí mesmo, filha. Peraí que eu vou... Toma, garama. Opa! Opa! Para viu, o menino vem brincar aqui, você fica feiura. Quer tirar a leite, Salomão? Não. Eu quero. Vai, vai, tira. Não. Tira, Júlia. Tira. Tia, Salomão não usa mesmo. Cansou, Júlia? Ele calça a bota, você não usa. Não usa. Não usa. É verdade, ela está trabalhando, ela está brincando.